SQUARMOV GANG NIGGAS PITY LINE NIGGAS Hey yo, ready? Are you ready? Go! I'm going in! I'm going in! Ele e tal do rap, tá na hora de limpar as ruas Esses juízes querem ganhar fama, então onde ganha fama suja? Vocês querem comer bifes em tempo de vacas magras? Eu sou fete como o Jô Soares, não te metas em cuecas largas Vou engolir esses rappers, galera agora é nóis Participei no som do nigga, lhe usei, tiro a minha voz Eu sou do tipo que escreve tudo no estúdio só pra lhes consumirem Ensaio a letra quase um mês e no final tô a lhes dormir Estes trechos querem que eu drope nas mixtapes Depois não largam cash, as músicas que mais batem são os meus tracks E ainda me convidou pra arrebentar em dois shows Não pagou, nigga me aguentou o combo do cachê até hoje Rap analta ganha espaço, tá pra decantar a toa Os bradas trocam mais de estilo que as perucas da meu gambol Não me aquecem nem arrefecem, minha carreira vai defendendo em popa Meu anjo da guarda não descansa, parece que tá sofrendo insônias Ouvir-vos é chato como o discurso de um gago Rap blindado, onde põe a fofosa raja Não é que eu seja convencido, para me de bestia um fucker Pergunte a uma nigga, malefax, a cooperação comigo é fácil Estes niggas são snitches, formaram associação e querem bifes comigo Squarmove é tipo um exército, que nem a Al-Qaeda cria como inimigo Pelado rap, maniga, eu sou tão bom que às vezes a teu próprio mimito Cê fala o mal do stress, ou da Squarmove Gang Confie o diabo, essa certinha na porta desse gente Eu digo que eu penso nos meus tracks, e tu atormenta a ser dos niggas Paro na cara, toda a verdade, esse tempo a bifes antiga Estão atentos a comparar Need for Speed com Super Mario Todos são os primeiros a abandonarem o navio quando a naufrágio Querem ver-me fraco? Nah, nem por um binóculo Estão destinado a ser o melhor, pude, consultem os vossos horóscopos Engiei, estás enganado, nunca significaste incômodo Eu tô tipo Z no trono, vou morrer me sentindo cômodo Sejam lusófonos, francófonos, anglófonos Evitem confrontos, isso pra não voltarem a ser anónimos Isso serve pra todos os rappers armados em cómicos Cuidem-se porque a vaca só engorda com os olhos do tono Hoje me fazem cultos, rapper do futuro Mente-se como chunos, cura presos burros Best rapper puro, falsos não aturo Gosto de trança, mas não sou estátua pra teco duro Ah, estes niggas são snitches Formaram a sucessão e querem bifes comigo Squarmove é tipo um exército Que nem a Alkaeta cria como inimigo Repelado rap, maniga, sou tão bom Que às vezes até o próprio mimito Cê fala o mal do stress Outra Squarmove gang Com freu diabo a sasardinha na porta desse stretch Oh, é um fato ou não é? Pergunte aos japoneses, olha o impacto da força da natureza É o extremo, sigo no pé e pé E did it again, man Mix tape a força da natureza Squarmove gang Podes crer, nigga Ninguém mexe na minha colmeia, nigga Vamos evitar os confrontos Tende aprender a escolher os inimigos, nigga Eu não sou um bom inimigo, nigga Eu nunca perco Tende aprender a escolher os inimigos, nigga Tende aprender a escolher os inimigos, nigga